Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá, vamos para o vídeo da segunda-feira de manhã, né? Depois daquele jogo ontem meio que frustrante, o torcedor ficou chateado, né? Mas eu acho que aquela raiva passou. Vamos começar a pensar com nós, vamos raciocinar. O Botafogo ainda precisa de algumas peças para esse time encaixar. Mesmo assim, é um trabalho que está iniciando. Nós temos um técnico qualificado, nós temos nesse momento um bom time, mas o time precisa da liga. Só que a segunda janela de transferências, ela sim, é essa janela que vai mostrar aonde o Botafogo quer chegar esse ano. Beleza? Então a gente vai conversar sobre isso, vamos dar a nossa opinião sobre o que esperar desse time do Botafogo, agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Não esqueçam de deixar o seu like, colabore com o canal, me dê essa moral e ó, se inscrevam no canal. Estou tentando chegar a 20 mil inscritos nesse mês de maio que começou. Me ajudem, me dê essa moral aí. Não esqueçam de deixar o like que é muito importante. Vamos lá, galera. Ontem o Botafogo empata com um time tecnicamente muito mais fraco do que a gente, um time que tem outros objetivos do campeonato, mas um time que fez um jogo duro, né? Um time que jogou reativo. Tivemos dificuldade de contraspassos, inclusive tomamos um gol num contra-ataque muito bem feito por eles. Botafogo justamente consegue empatar, mas não consegue sair com placar positivo. Luiz Castro fala que tá tendo muita ansiedade nesse elenco por ganhar um jogo em casa com a sua torcida, com festa, e isso tá atrapalhando um pouquinho. Pode ser, pode ser, tá? Mas algumas coisas ali têm que ser ajustadas. Alguns jogadores que chegaram no Botafogo ainda não renderam o esperado. E aí, Anderson, decreta já o fim desses caras no Botafogo ou vamos dar tempo e paciência? Eu sou da filosofia que você tem que dar tempo. Tem jogador que bota a camisa e joga. Tem jogador que precisa se adaptar, precisa se sentir bem, se sentir em casa. E tem jogador que tá chegando agora. Principalmente alguns jogadores que estão chegando no futebol brasileiro, estão há muito tempo fora. Então precisa de uma adaptação, tá? O trabalho do nosso técnico é um trabalho de 30 dias, um trabalho ainda muito novo. E outra, foi o que eu falei ontem, é um trabalho novo, de um técnico novo e de um elenco novo. O elenco não se conhecia antes. Não é um trabalho de um técnico novo, mas com um elenco que já jogava junto. Não, é tudo novo. Então demanda um pouco mais de paciência, tá? Porém, na minha opinião, a segunda janela, sim, ela vai mostrar o que o Botafogo quer nesse campeonato, né? Vamos falar sobre essa segunda janela agora. Mas antes, vamos deixar aqueles cinco segundos pra você deixar o like aqui no canal. Vamos que vamos! Valeu, meus amigos! Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o canal do Leandro Mota para mais botafoguenses. Vamos lá, galera! Objetivo do Botafogo na segunda janela. Objetivo é trazer mais um goleiro, trazer um lateral esquerdo, tá? Trazer um camisa 10, trazer um atacante. Eu acho que o Botafogo pode incluir aqui ainda mais um zagueiro e mais um ponta direita. Mais uns seis jogadores pra chegar. Se o Botafogo conseguir trazer quatro jogadores de muita qualidade, juntamente com esse elenco, que na segunda janela vai estar encorpado e vai estar entrosado, eu acho que aí sim o Botafogo mostra que vem forte ainda pra esta temporada, porque não uma Copa do Brasil, tá? Claramente, nós sentimos falta de um camisa 10, de um cara que organiza o jogo. O jogo tá duro, o jogo tá nervoso. Tem aquele cara diferenciado no meio-campo que sabe fazer o jogo fluir. O Botafogo não tem esse jogador. O Botafogo tem bons jogadores no meio-campo, mas não esse cara. O cara, beleza? Aquele cara que quando você fala do Botafogo, você pensa logo nele. Não temos, tá? Como outros clubes tem. O Flamengo tem o Rascaeta, poxa, o Atlético Mineiro tem até o Hulk, né? O Palmeiras tem o Veiga e etc. O Botafogo não tem. Mesma coisa camisa 9. Erisson ainda é muito novo, vai oscilar bons momentos e maus momentos. Matheus Nascimento mais novo ainda. Também vai oscilar muito. Então o Botafogo não tem aquele setravante que fala, o jogo tá difícil? Dá a bola em mim que eu resolvo. Ainda não tem. Então acho que primordial o Botafogo trazer esse 10 e esse 9. O 9 já temos o nome que é o Zarravi. Se acontecer o Zarravi não vier, não vir, o Botafogo vai atrás de outro, de outra, de qualidade do mesmo nível. Jogador bom e jogador rodado. Mas o camisa 10 é essencial. O trabalho do Luiz Castro é um trabalho de excelência. Temos que ter paciência que vai dar tudo certo. Beleza? Agora é esperar esse time entrosar. E torcida do Botafogo, tá ansiosa pela primeira vitória em casa? Eu também tô. Mas vamos continuar apoiando. Meus amigos, e aí? O que vocês acham? Vocês acham que esse elenco com mais quatro bons jogadores aí em corpa? Segunda janela, promete? Meus amigos, grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Aquele abraço, galera!